Boa tarde. Hoje, dia 16 de novembro, quinta-feira. Acabamos de fechar a bolsa de comercialização de suínos do estado de São Paulo, o Meso Voltas. Como vocês podem ver na tela, novos realinhamentos. R$ 132,00, que representa R$ 7,04 no quilo vivo, condições bolsa, posto frigorífico com 21 dias no pagamento. A justificativa desses novos preços é baseado na opinião dos frigoríficos presentes durante a bolsa. Eles argumentam que existe espaço nesse momento para novos reajustes, principalmente no mercado de carcaça. Vamos acompanhar de perto e foram comercializados 18.300 os suínos no dia de hoje. Fique atento, novas informações poderão ocorrer a qualquer momento. Muito obrigado e boa tarde.